Vamos falar de Shiba? Bora! Nesse momento Shiba Inu aqui, tá? O mercado tá se comportando legal, né? Lovelha aí se comportando, né? Algumas coisas vão invertendo à medida que o Bitcoin parece não sair do lugar, tá? Mas o Ethereum aí tá indo e tá voltando também àquela coisa, tá positivo, né? Se pegar em 7 dias aí positivo e dólar de positivo, Shiba também vai tá o quê? Sim! Positivo também, cadê o Shiba? Tá aqui, ó. Positivo aí e temos notícia de queima vamos ver a partir de agora, lembrando que eu deixarei aí essa matéria na descrição não, no comentário fixado aí que você vai realizar uma leitura em off que eu sei Se você gosta de estudar os acontecimentos né? Essa plataforma de queima aí, 4,7 bilhões de Shiba né? Planejando superar as queimaduras de julho em agosto diretamente Tchudei falando aqui porque é o Shiba Super Stories na conta de Twitch criada aí pelo fabricante de jogos para telefone famoso mobile, né? O Travis Johnson que se tornou um membro ativo da comunidade Shiba Inu e vem queimando o Shiba desde o ano passado compartilhou aí que em agosto ele espera superar queimar mais tokens do que queimou em julho tá aí no ritmo de bater no mês passado 4,7 bilhões de marcos alcançado o mesmo tweetou que agosto até agora tem sido mais bem sucedido por acumular Shiba, né? que mais tarde será queimado do que julho bom aqui eu aproveito para jogar uma fala em cima, né? porque mercado está se comportando melhor, né? a gente não está vendo aquela queda absurda pelo menos até agora está se segurando então é óbvio que vai ter um bom resultado tocante a isso quando cai bastante ninguém quer saber de notícia ninguém quer chegar ninguém quer engajar muito a rapaziada fica um pouco mais calma as moléculas não ficam tão agitadas e assim por diante durante o mês anterior de acordo com o gráfico compartilhado aí no tweet feito por Travis Johnson um valor de mil dólares desse token meme foi queimado acho que foi pelo Travis Johnson agora em 13 de agosto o Travis escreveu que ele está quase na metade do mês passado então nem chegou dia 15 e já está batendo a metade então basicamente pelos cálculos dele se tudo ocorrer desse jeito ele vai poder queimar mais que isso é os joguinhos da parceria que fez com a Amazon foi incluído no projeto de afiliados e está arrecadando fundos através disso e está comprando Shiba e queimando colocando aí para endereço inferno de onde não pode ser mais retirado está aí mais informações extras dizendo para ver como 1,3 bilhões de Shiba pode ser queimado por dia o Travis Johnson atraiu atenção na comunidade Shiba dizendo que havia como impressionante aí um bilhão quase um bilhão e-mail poderia ser facilmente removido pela comunidade por dia o desenvolvedor do jogo escreveu que poderia ser alcançado com a ajuda de todo arsenal de ferramenta que seu site oferece principalmente ele contém vários jogos móveis que a renda geral da publicidade gastou parcialmente na queima das moedas Shiba enfim no entanto o mecanismo atual de queima Token Shiba parece ser bastante ineficiente no caso pois semana nas últimas semanas últimos dois dias apenas 30 milhões foram queimados bom se esse mecanismo fluísse chegaria num total facilmente de 13 13 não é 1,3 aí bilhão de Token Shiba poderia ser tirado de circulação por dia teve um evento que rolou na Amazon também que daria para tirar um bom resultado de Shiba se o exército colaborasse mas o exército é tranquilo o exército Shiba deu uma acalmada legal não está aquela coisa comprando querendo queimar então a baseada está de boa está tranquilo está deixando fluir está deixando o tempo acontecer e já tem notícia na Today também falando que Shiba Inu está na sua se eu não me engano quarta semana consecutiva em relação a alta ou seja quatro semanas no verde Shiba Inu está se comportando legal mostrando que um bom desempenho do Ethereum e Bitcoin vai ter um bom desempenho de Shiba e Dogecoin também é isso bora lá mandar aqui um abraço para a rapaziada o Matt estamos junto do VPS comentando Afonso Moraes também junto com Jailton um abraço Jailton comentário um abraço para Emerson Cajel um abraço para John galera aqui do comentário automático eu já aproveito para lembrar que seu comentário é de extrema importância para esse canal não deixe de comentar os próximos vídeos estamos juntos é nóis um abraço a todos muito obrigado e fui tchau 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 Obrigado.